E aí, galerinha, beleza? Câmarano mais uma vez e hoje Esse vídeo aqui eu escolhi, tá? Porque deixa eu só explicar aqui, ah, pedi um pra vocês Eu gravei o jogo todo ontem do Yamadri, meu react inteiro e tal E simplesmente eu não consegui editar porque os arquivos que eu consegui Pra poder fazer edição, né, do arquivo do jogo inteiro Com a minha facecam do tempo inteiro Simplesmente o arquivo do jogo não tá sendo lendo pelo meu editor de vídeo Eu não tô conseguindo editar de jeito nenhum Eu vou tentar dar um jeito de editar essa porra pra amanhã Mas eu não sei se eu vou conseguir, nem sei se vocês vão querer assistir mais Então, mas foda-se Eu peguei um vídeo aqui que é o seguinte Eu tô precisando rir, tá? Porque eu fiquei muito frustrado porque eu não consegui Eu não consegui editar o react pro Yamadri contra o PSG E aí o que acontece? Eu já tava até falando com o meu amigo Bob do canal Likeira BR Que é justamente esse canal que eu estou gravando no react agora Ele falou que ele fazia isso aqui E justamente tipo meia hora antes de eu sentar e gravar os outros dois vídeos Que no caso seriam três, né Substituindo esse que eu não vou conseguir publicar hoje Ele postou o vídeo que ele disse que ia fazer E mano, eu tô muito curioso Vocês estão vendo pelo título, velho Vamos lá, o link do vídeo original tá aí embaixo na descrição Um, dois, três Vamos lá É a Cauê Moira Ai, ai É nóis contra eles Cara de pau, filha da puta Tem uma trozoba do Kid Bengala Rasgaram nosso cu Neste momento Vai tomar no cu Caralho Eu vi foi o que o filho Caralho Filho da puta Bandido do caralho Vai se foder, desgraçado Eu quero mais que vocês morram Essa é a realidade Eu quero que vocês vão pro caralho Eu quero que vocês se fodam muito nessa vida Eu tenho ódio puro e genuíno por vocês Eu não quero saber de porra nenhuma Eu quero só que vocês se foda É só isso A coisa tem que ser nivelada por baixo Eu não quero proteger ninguém Eu não quero salvar ninguém Eu quero que todo mundo se foda Eu não quero mais saber Que isso Vai se foder também tudo Tá ligado? Eu não quero mais Mano, eu tô obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau Mano, o Bob é uma das pessoas mais loucas Que eu já conheci na minha vida Eu simplesmente às vezes Sinto pra jogar com o Bob Jogar com o Caio Jogar com o Caio Messias O Bruno Alves Também é essa galera Dos piratas Mano, velho Esses caras são doidos Mano Esses caras tem muito problema Pelo amor de Deus Vocês não tem ideia Da quantidade de merda Que a gente fala enquanto joga E numa dessas vezes Que a gente tava jogando E eu acho que foi até o cara Que pensou nesse trocadilho E o Bob disse que ia fazer, mano E eu tava esperando Eu tava esperando um dia Isso aqui acontecer Um dia ele realmente postar o vídeo Ele nem falou pra mim Que tava fazendo nem nada Nem eu falei pra ele Que eu ia gravar o react Então isso aqui É uma surpresa até pra ele E mano, velho Velho Combinou muito, mano Teve muito pedaço Que combinou muito Eu também tô pensando em outros memes Do Cauê Mora Que dá pra encaixar na Moira, mano Vou até mandar mensagem pra ele Pra sugerir depois Porque, velho Dá pra fazer uma série Dessa porra Dá pra fazer uma série, velho Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astos Por ter visto esse vídeo aqui Thank you E até daqui a pouco Tchau, tchau Tchau, tchau